O SEBRAE e o CETU realizaram um evento na quarta-feira 26 em Porto Seguro, onde estiveram reunidas diversas pessoas do segmento turístico para a apresentação de um projeto inovador. É o projeto Hackathon, que visa identificar e buscar soluções para os desafios do setor turístico do município. Hackathon vem da palavra em inglês, que junta duas expressões, hacker e maratona, ou seja, maratona de desenvolvimento tecnológico através de soluções, resolução, criação de soluções para problemas e desafios através de tecnologias. Esse projeto é importante porque Porto Seguro é um ícone no turismo de lazer do Brasil. A gente precisa urgentemente, primeiro, solucionar determinados problemas que são críticos e crônicos na cidade e, principalmente, usando do que hoje é uma ferramenta importantíssima, que é a tecnologia. Então, o Hackathon está sendo trazido para Porto Seguro, onde nós vamos ter essa maratona de pessoas envolvidas com esse tipo de solução e que vão, nessa maratona de 33 horas, criar solução para os problemas que a equipe que a gente convidou para ser a precursora do evento e para discutir os problemas que nós vamos enfocar, criar solução e Porto Seguro se engajar definitivamente nas soluções high-tech, na área de turismo, que é a nossa economia mais forte. O Hackathon é um projeto inovador que vai justamente buscar inserir ainda mais Porto Seguro, o empresariado, o poder público, em nenhum evento de tecnologia e de inovação, trazendo para cá algumas soluções tecnológicas para muitos dos problemas que a cidade, ou dos desafios que a cidade enfrenta. E acho que isso vai trazer para nós uma melhor qualidade como prefeitura, como poder público e uma melhor qualidade também no atendimento ao turista, tanto pelo poder público quanto pela iniciativa privada. O Hackathon é uma das ações que contempla ou contemplada pelo projeto Investe Turismo. É uma parceria do Ministério do Turismo, da Embratu e também do SEBRAE. localmente nós temos diversos outros parceiros, exemplo da Secretaria de Cultura e Turismo de Porto Seguro e tantos outros parceiros locais, com uma proposta de identificar problemas ou dores do segmento empresarial do turismo e trazer uma turma especialista para trazer soluções para esses problemas que estão sendo levantados nesse grupo focal nesta tarde. É uma experiência nova, é um conhecimento novo, então isso sempre tem uma importância, porque hoje eu participei de uma experiência e contato com um processo de inovação que eu não conhecia, eu nunca tinha participado. Eu acho que é uma coisa nova, que está acontecendo em outros lugares, então eu acho interessante que logo no começo o Porto Seguro está recebendo um evento desse, em setembro agora, onde o tema inovação e empreendedorismo é fundamental e a gente tem que estar antenado com isso. A gente tem um turismo consolidado em Porto Seguro, é um destino turístico divulgado, consolidado, mas é aquela coisa, quem ficar parado fica para trás, então a gente tem que correr atrás. Inovação hoje não pode ser uma palavra de moda. Inovação hoje não pode ser uma palavra de moda.